Atualmente eu participo da ADEF, onde a ADEF Marília é a Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência. Esse local, eles oferecem bastante apoio para essas pessoas, para os PCDs. Atualmente eu faço acompanho psicológico na ADEF e lá também eu já fiz curso de capacitação profissional. Também já estudei curso de espanhol, eles oferecem curso de línguas, que é o curso de espanhol e o curso de libras, que é língua brasileira de sinais. E é muito importante o apoio que eles oferecem para a gente. Orientam também a gente na parte de ter obtenção de vagas especiais para estacionamento de carro. Conseguem também carteira de ônibus para passagem gratuita, para circular de Marília. É muito acolhedora, é um oferecimento de uma ajuda bem humanizada, o acolhimento é muito legal. E eu gosto muito do apoio psicológico que eles oferecem para as pessoas. Lá também eles oferecem palestras de orientação. É um local muito legal, eu gosto muito de participar. Assim como esse projeto me ajudou muito, ajudará muitas pessoas também. Lê, então você queria os livros de espanhol e inglês. Conta mais para a gente, você está aprendendo espanhol agora lá na ADEF? Eu sempre gostei de estudar inglês, desde quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Estudei por um ano de 4 anos e meio. Atualmente eu estou aprendendo espanhol na escola ADEF de Marília. E eu fico muito feliz por ter ganhado esses presentes. E muito feliz por ter conhecido a Isabela e a mãe dela. A gente que é muito feliz por ter gente conhecida. Então eu vou falar também um pouquinho desses dois livros que eu também quis te dar. Que é O Poder e O Poder do Agora. Esses foram dois livros que eu li. E eu gostei muito mudar a minha vida. Porque como você aprendeu inglês, quando você começou a aprender inglês, você falou Eu vou porque eu consigo aprender inglês, não foi? E você não conseguiu? Consegui. Então tudo começa com a nossa intenção. E esses livros, eu acho que você vai gostar muito deles. Legal. Obrigada. 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 Muito obrigada. Muchas gracias. Beyond.